Um pacote de macarrão para yakisoba, dois pedaços de colchão duro, um pouco de acelga, um pouco de cenoura cortada em palitos, um pouco de repolho roxo, um pedaço de pimentão amarelo, um pedaço de pimentão vermelho, um pedaço de couve-flor, um pedacinho de brócolis, vagem, uma cebola, uma pimenta dedo de moça, cebolinha a seu gosto e finalmente para a nossa receita um pouco de molho de soja. Olha, primeiramente estou deixando a água esquentar bem para colocar já o nosso macarrão e vou começar a trabalhar com a nossa carne. Você pode optar por colchão mole, colchão duro, patinho, pacuzinho, alcatra. Alcatra já é uma carne mais cara, eu estou te falando em carne assim, mais baratinha, que você vai chegar lá e vai ter o mesmo resultado para um prato como esse aqui. Então, eu vou começar já cortando, você corta em bifões assim, dá uma olhada, que show de bola, gente. Olha, então eu vou já tirar, vou cortar em tiras, vamos tirando, tá? Olha aí, o corte tem que ser mais ou menos um padrão, tá? Corte ao meio aqui quando está maior. Eu não vou te falar em peso, você vai se orientar mais ou menos com dois bifes grandes, tá? Quem engrossar os bifes pode, manda ver. Já estou acendendo aqui, vou deixar esquentar um pouco e a água está quente. Então, vamos trabalhar com nossa massa, nosso macarrão de yakisoba. Lá vai. Prontinho. Aqui tem que cuidar, minha amiga, porque senão gruda mesmo. Dá uma olhada nisso, rapidamente. O sal, eu não vou mexer muito com o sal, não, porque nós temos o molho de soja, que já é salgado, né? Dá uma boa mexida. Deixa fritar. Enquanto estou fritando aqui, vou dar uma olhadinha ali na minha massa e estou indo para os meus comerciais e eu já volto. Muito bom, estou de volta, minha amiga, estou chegando de volta aqui. Vou pegar meu simples paninho de prato, isso aqui é quente e já vou tirar. Não deixa o macarrão derreter demais aqui não, ferver demais, porque senão ele vai à panela ainda juntamente com os legumes. Opa, panelinha boa essa minha, viu? Bom, aqui a nossa carne está quase. Está vendo essa panela aqui? Isso é uma paelheira. Eu vou usar ela para fazer o yakisoba aqui dentro para você ali. Estou só dando a primeira fritura em tudo. Já vou até trazer. Antes estava ali, eu quero passar uma aguinha. Olha, não é necessário a minha dona de casa ter todos esses utensílios que eu tenha. Claro, se você estiver em casa, muito bom. Às vezes a dona de casa não tem todos esses utensílios. Mas a culinária, a gastronomia, nós podemos ir fazendo com o que nós temos. Você está entendendo como funciona? Vou tirar para cá isso que já usei, né? Primeiramente, couve-flor e brócolis. Mas o que me interessa agora nessa panela vai ser isso aqui. A cenoura. Por quê? Porque é o que demora mais para ser frito, mas eu quero ela al dente. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar a cenoura e dar um pré-cozido nela. Eu não gosto, eu não acho legal. Vamos trocar já. Vamos ter que trocar. Está pegando o fio da meada? Já fizemos... O que nós fizemos? Já cozinhamos o macarrão, já cortamos a carne que está sendo frita ali. Vamos nessa. Estou passando para essa boca menor. E aqui eu começo a fazer o meu trabalho. Muito jóia. Vamos esparramar aqui. Isso aqui já já vai estar pegando fogo. Vamos deixar dar um frito. O ideal é que você corte as coisas tudo na hora. Tudo preparado, cuidando sempre a carne para que não passe. Está fritando. Eu quero ela bem fritinha. Bom, desligo e estou deixando aqui. Você vai pegar o fio da meada agora. Estou cortando. Dá uma olhada. Vou pegar o pimentão. Vou cortá-lo ao meio. Ele ainda está... Com as sementes, com tudo. Venho para a pia. Olha aí. Limpinho. Dá uma olhada. Está aqui. Está limpinho. Já vou fazer outra parte. Vou dar uma acelerada aqui. Está? Muito bacana. Está aí. Já limpei os dois pimentões. Vou fazer a mesma coisa com o pimentão amarelo. Presta atenção. Olha aí. Vamos cortar. Oh, faquinha perigo, viu? Eu ainda vou ter uma faca boa aqui. Se Deus quiser. Eu vou ganhar de alguém. Vou dar uma bela mexida. Aqui tem a cenoura. Então, você pegou o que já foi feito. O nosso macarrão também está cozido. Eu estou indo para os meus comerciais. Tem um recado aí da mecânica pedrosa para você que tem problema de locomoção, para você que precisa de um veículo com a qualidade e o serviço de modificação da mecânica pedrosa. Dá uma olhada aí que é muito interessante. Eu já volto. Minha amiga, estou de volta. Estou cortando a cebolinha para ir lá para a panela já. Eu desliguei o fogo lá só para dar um descanso. Vamos lá? Vamos ligar esse fogo? Vamos? Somente recapitulando para você. Ah, foguinho. Acende danado. Recapitulando para você, fritamos a carne, cozinhamos a massa. Colocamos aqui a cenoura, primeiramente para dar um frito. Colocamos o pimentão vermelho e amarelo. Você pode colocar o verde se você quiser. Pelo preço desses pimentões é violento. Estou trazendo a cebola cortada em rodelas. Abre com a mão mesmo, minha amiga. Não tem problema. Estou trazendo essa cebola minha aqui. Vem. Vamos dar uma homogenizada nisso. Deixa dar um frito. A cebola eu gosto com esse gosto mesmo, diferenciado. Ela que dá esse sabor aqui. Não quero ela muito frita. Eu quero ela al dente. Presta atenção nessa operação. Bom que a câmera está bem próxima aqui. Estou passando para cá. Olha o que eu vou fazer. Parece loucura, mas não é. Estou passando para cá. Por quê? Você vai entender o porquê. Nessa panela da carne, eu tenho o suco da carne que está nela. Não posso perder. Vou alinhar. Você vai compreender agora como funciona. Está aqui. Olha só. Estou passando todo esse tempero para cá. Pode deixar um pouquinho na panela. Não há problema. Dá uma olhada. Olha. Homogenizei. Por quê? Porque eu estou pegando aqui na panela. Esse suco da carne que estava aqui. Vamos colocar direitinho. Vem mais para cá, Marcio. Aqui dá uma olhada. Aí, Marcinho. Show de bola. Está vendo aqui? Beleza? Dá uma olhadinha nessa massa. Eu desliguei o fogo para não me acelerar aqui, tá? Dá uma olhada. Minha amiga, você viu que em momento algum eu mexi com o sal. Você observou? Porque eu vou colocar o molho de soja. Ele já é salgado. E você que gosta de sal, você se alinha. O sal aí faz como você quiser. Eu, particularmente, não gosto. Aqui vou dar uma mexida, tá? Para soltar um pouquinho mais, pego um extra virgem, dou uma regada aqui. Você vai ver como vai ficar bonito, tá? Está descansando? Tá. Vou fazer ele soltar? Vou. Dá uma olhada. Que coisa linda, hein? Vai da tua criatividade também. Agora, olha aqui. Dá uma olhadinha aqui. Delapa está cru, claro. Eu vou dar uma fritadinha agora de leve. De leve. Eu quero isso al dente. Você pode dar uma cozida se quiser. Mas eu quero al dente, tá? Quero ele cru mesmo, al dente. Praticamente cru. Aqui já vai dar o seu colorido. Isso aqui vai ficar muito gostoso quando der o aquecimento neles. Vagem. É uma coisa fantástica, tá? É muito 10. Dá uma olhada. Olha só. Que coisa mais linda, hein? Agora, cuidado se a sua panela estiver quente. Faz isso. Legal? Olha como limpou. Saiu todo o suco da carne daqui. Vem. Olha aí. Está quase pronto. Você viu que faltou dois ingredientes que eu não quero que cozinhe. Dá uma olhada. A selga e o nosso maravilhoso repolho roxo vai fazendo o remelexo. Vai mexendo. Olha o colorido desse prato. Minha amiga, R$ 37,00 gastos aqui. R$ 37,00. E aqui come oito a dez pessoas. Pessoa, sentiu firmeza? Dá uma olhada. Olha só. Pronto. Prato quase pronto. Vou dar o finalmente nele. Vou dar o finalmente. Estou desligando o fogo. Olha o meu molho de soja. Com o calor desse prato, com o calor, essas verduras que foram por último, elas vão ficar bem al dente, tá? Você vai conseguir sentir. Se quiser dar uma fervura, é dica que eu estou te dando. Para finalizar, quero cortar a cebolinha aqui, ao vivo. Quero cortar em tábua, não. Quero ir cortando aqui por cima, tá? Fresquinha, da hora. Pode cortar em pedacinhos até maiores. Isso aqui vai dar o tchan nesse prato maravilhoso aqui. Está servido, minha amiga. Você pode colocar na mesa nessa panela e que a turma se divirta, que você tenha um bom almoço ou um bom jantar com esse yakisoba, né? Olha só que bacana, gente. Agora sim. Agora, pimenta dedo de moça. Semente tudo por cima. Uma pimenta aqui. Bom, minha amiga, o prato terminado. Eu vou mostrar ele montadinho para você. É um close fantástico, tá? Lembrando você que nós podemos fazer esse prato com frango, tá? Com peixe e com cubos de peixe, como você desejar. Terminei, minha amiga. Agora, me resta fazer esse sacrifício aqui. Vamos pegar um brócolizinho. Vamos pegar um couve-florzinho. Prontinho o nosso prato. Olha que você tenha um bom dia. Que você passe um dia excelente fazendo os pratos do forno e fogão. Para essa criançada que está em casa, para o esposo e para toda a família. Esse é o meu desejo. Amanhã tem mais Forno e Fogão. Estou te esperando. Tchau, tchau. E muito obrigado. E muito obrigado.